Fala que são carinhosa Bebendo o vinho, quebrando as taças Fudendo por toda casa Se eu divido o maço, eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Bebendo o vinho, quebrando as taças Fudendo por toda casa Se eu divido o maço, eu te amo, desgraça 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 Fudendo no banheiro do bar Ninhagados, gritando que a cidade é nossa Te amo, desgraça Fudendo no banheiro do bar Ninhagados, gritando que a cidade é nossa Te amo, nosso ódio pelo mundo é parecido Senua pela casa é tão lindo Basta a gente foder Eu vi, tava fudido Transconto, tédio de domingo Paredão batendo e ela dançando Os cria passam droga, polícia passando Não há briga entre nós, mas vivemos brigando Minha preta é rainha Por isso eu não perco o trono Minha preta é minha Eu não perco o sono Prau na minha mulher Minha oração Prau na minha mulher Minha oração Quebramos outro colchão Foda-se, transa no chão Até que a morte nos separe Minha ou em tua prisão Bebendo vinho Quebrando as taças Fodendo por toda casa Se eu divido o maço Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Bebendo vinho E quebrando as taças Fodendo por toda casa Se eu divido o maço Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Eu te amo, desgraça Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Estilo Fagner Estilo cachorro Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo São várias fãs Mas amor Se acostuma Nem a morte me chama Mas quem sabe Você tem ciúmes Carnaval, carnal Entre as esquinas Só puxa prazer Mas molhada que Veneza Me afunda em você Me chupa no carro Roubado 99 foda Foda pra caralho Relação te cobra Igual dinheiro emprestado Cerveja quente Outro trago Certo pelo certo Fui objetivo Ela falou objeto Você faz mais falta Que o Felipe Melo Sou paciente Mas tem coisa Que eu não espero Acendo esse carro Nos encharcou De gasolina E falou Sou seu amor Ou seu nero Eu sou seu amor Ou seu nero Eu sou seu amor Ou seu nero Ou seu nero Eu sou paciente Mas tem coisa Que eu não espero Bebendo vinho Quebrando a taça Fudendo por toda casa Se eu divido ou maço Te amo desgraça Te amo desgraça Te amo desgraça Te amo desgraça Eu sou estupro Eu sou estupro